Novilã News, resumo de novelas Nos tempos do imperador, capítulo 64 Jamil tenta defender Guebo e acaba detido por Borges Luísa arma para que Isabel e Gastão fiquem a sós Pedro confronta Tonico Leopoldina se aproxima de Augusto Cândida e Olo se preocupam com Guebo e Jamil Isabel e Gastão se desentendem Lota decide permanecer no Rio de Janeiro Tonico presenteia Zayla com uma joia Olo alerta Samuel e Pilar sobre a prisão de Guebo Cândida desconfia de que Zayla está usando Guebo Diego aceita defender Guebo em nome de Pilar e Samuel se incomoda Zayla descobre que Samuel e Justina eram cativos de Coronel Ambrósio E aí E aí E aí